Dá pra descer aqui, Cherry. Ah, não, Cherry! Ah, você me derrubou, cara. Ah, cara, eu vou morrer aqui. Então fala, galera. Bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Cherry Gumbs. Vocês pediram, vocês gostaram. Estou trazendo de volta a Estruneer com o Pings. Olá. Pings aqui comigo. Eu estou aqui cagando na privadinha, gente. E vamos voltar a fazer. É... Bom, o que a gente tinha feito? Ih, o que é isso aqui? O que? Tudo meu, tudo meu. Tudo meu. Ah, é tão pequenininho. Quando a gente pega, fica tão grande. É bizarro, olha isso, minúsculo. É, são minúsculos. Quando a gente pega, fica enorme. Ah, deve ser as coisas que estavam na nossa mochila quando a gente desconectou. Como é que faz pra pegar mesmo, creme? Lembro? Ah, você pega e puxa pra mochila, tipo o Lego. Lembra? O Lego é assim? Tu pega e puxa pra mochila? Vai se ferrar. O que é isso aqui, pequenininho? Não lembro de fazer isso quando eu brincar. O que é isso aqui, pequenininho? Grandão aqui? Uma arma? Ó, o sinal é meu, que eu tinha feito. Por que eu não consigo pegar isso aqui, Cherry? Aperta aí, aperta aí, aperta aí. Isso aqui é uma arma, não é? Fiz é um buraco no chão. É uma arma, é arma. Caraca, nossa gente, que jogo bizarro. Porque assim, a arma é pequenininha ali. Só que a gente pega na mão, o bagulho não... Para, Pins. Peraí, tô tentando lembrar. É segurando o alt que cresce no chão, não é? Sumiu a arma, viu? Caraca, cara, desde o último gameplay você faz para desaparecer, hein? Eu, hein? Tá, então vamos lá. O que que eu tenho aqui? Olha a arma aqui, olha a arma aqui, olha a arma aqui. Vou fazer a resina aqui. Olha a arma aqui. Eita... Cadê a arma? Cherry, olha a arma aqui. Cadê? Ah, deixa ela aí, tá bugado, o jogo é que você bugue, velho, é que você bugue. Então bora. Tá, vamos lá. É, eu queria... Mas eu não lembro os comandos mais. É, e... Ah, eu vou ver aqui. E que? Sprint shift, pular espaço, usar tab, backpack é o que? Deformar é E. Deixa eu pegar a energia ali, para ele ter dito é de bobs, então não. Ah, o left... Vamos pegar a energia, né? Left out e left control é que para mudar o... de deformar, tá? Não, vamos lá então. My cabins? É, segurando left out e left control, que faz a diferença no chão lá, para mais alto, mais baixo. Ih, anoiteceu já, hein, Pinks? Olha aquele ali, ó. O quê? Olha que coisa bizarra, que você tá vendo meio que rodando aqui, meio torto? Eu não sei onde você tá. Olha para mim aqui, pô. Eu não sei onde você tá. Vamos, eu tô aqui, perto. Olha para cá, para mim. Vem cá. Aqui, ó. Pera aí, eu só queria deixar uns bagulhados aqui. Ah, eu sei. Tá vendo aqui tudo mexendo tremendo? Porra é essa? É uma árvore, eu derrubei a árvore, foi mal. Nossa, tudo bugado. Tchari, olha para mim. Não, pera aí. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Olha para mim. Tô olhando. Olha para mim direito. Tô olhando. Olha para mim. Tô. Ai, como é que você faz isso? V, C, X, Z. Posso falar? Olha para mim de novo. V, N. Fala. Olha para mim, olha para mim. Ah, como é que você está fazendo essas coisas? Olha para mim. Para, Pim, para. Para de ser escroto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ai, que legal. Me ilumina, me ilumina, me ilumina. Tô tentando. É meio ruim de iluminar. É meio ruim. Pronto. Deixa eu ver, deixa eu ver todos os comandos. Inútil, né? Ah, bonitinho esse. Bora, 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 bora. Agora, para aí, mas deixa eu só colocar aqui as coisas. Tá. É que eu peguei bastante energia, então... Você está ligado que não vai dar, né? Não tem oxigênio aí. Tem sim, Pim. Tem sim. Como é oxigênio mesmo que eu não lembro? É o bagulhete azul no chão. Você até agora não sabe usar, né, cara? Impressionante. Tem que colocar na mochila, não é? Ó, tem bastante oxigênio aqui, ó. Vem cá, vem cá, onde é que eu estou? Ó. Não precisa botar na mochila. Vem cá, vem cá. Calma, vem cá. Tá super tranquilo. Meu medo. Tá vendo o seu coisa de oxigênio? Não, aqui eu sei, pô. Então. Peraí, não rouba tudo não. Peraí, Pings, eu também tenho. Ah, mas não tem no chão também? Tem, de vez em quando. Mas vamos lá, então. Ó, vamos explorar mais um pouquinho. Vamos pegar mais essa porra aqui toda, cara. Já peguei tudo. Vambora, vem. Isso aqui é oxigênio, ó. Se liga. Isso aqui é oxigênio. Deixa no chão para emergência, tá? Deixa no chão para emergência, cacete. Vou pegar tudo dessa porra aqui. Tô com 50% já, cara. Caralho, tem muito mongoloide, velho. Então tá, então pega e deixa na mochila. Ah, então sem energia agora. Que legal. Ah lá, achei um negócio de setinha. Tô indo lá. Tá bom, então se vira aí. Eu já tô indo explorando aqui. Ah, tô explorando também. Tem um negócio de setinha aqui. Eu tenho bastante oxigênio ainda, então dá para fazer bastante coisa. Tem uma frutinha na árvore, hein, pessoal minha? Que que é isso? Eu achei... Vou derrubar essa árvore aqui. Resina? Eu não quero resina. Que que é isso aqui? Tô longe pra caralho. Resina? Vai se fuder, velho. Vim até aqui pra pegar resina, sacanagem. Tá, então... Corre, bichinho. Ah, vou morrer, Cherry. Não dá, não dá. Não tem suficiente. Vou morrer de novo. Puta merda, viu? Como tem? Eu tô quase morrendo aqui já. Tá, mas olha onde é que eu tô, cara. Agora eu tô com 50%. Morri. Ah, eu tô sufocando. Puta que pariu. Eu acho que eu vou começar a sufocar se eu não achar alguma coisa de oxigênio por aqui perto. Ah, não tem aqui. Tô morrendo, já era. Que bad, cara. Tô sufocando um monte pra porra, mas não tinha nada. Só tinha resina. Tá, pra cá não tem nada, cara. Então tem melhor jogar com ele. Eu vou pegar aquele desconhecido que eu peguei da árvore. Vai, morre logo, vai. Morre, morre, morre. Tem resina pra porra aqui. Ih, morri. Morri. Morri, eu morri, gente. Eu morri. Tá, eu vou lá na puta que pariu. Não quero lá mais ir pra lá, não. Mas pelo menos eu sei onde é que eu morri. Tem nada na sua mochila de bom? Não, só tinha resina e energia. Não quero se esculpa pra mim, não. Vou pra cá, então. Eu li spoiler, gente. Desculpa. Eu não consegui. Foi sem querer. Eu juro que foi sem querer. Eu vi nos comentários, com o post aqui, eu vi nos comentários de que perto de sei lá o que tinha coisa pra fazer tanque, então eu li nos comentários. Eu não mereço que as pessoas me xinguem. O que me era essa? Pesquisa? Dinamite? Com um condensador de combustível. Acho que não tem isso já. Ai, que legal. O que? O que? Eu acho que você estando com muita energia, hidrazina aqui. Eu acho que você estando com muita energia, você automaticamente pesquisa uns bagulhos loucão. Automático. Entendi porra nenhuma. Não deve ser isso não, Cherry. Fácil. Ó, tô fazendo dinamite. É? Sim, fiz um dinamite. Né, 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 né? Porra, dinamite grandão, cara. Composto, vou deixar aqui. Hidrazina também vou deixar aqui. Bota o composto aqui. Bota o composto aqui. É aqui no lugar pra eu botar composto? Olha, achei no lugar de oxigênio aqui. É, tem uma nave aqui. Sempre esteve isso aqui, aqui. Acabei de ir aí, dar uma olhadinha. Sempre esteve aqui? Porque sim. Acho que não. Não enche nenhum bloquinho de oxigênio pra eu conseguir sobreviver. Olha lá, tem várias paradinhas aqui dentro. Onde? Onde? Dá pra entrar aí? Não, mas eu tô achando vários negocinhos aqui. Ó. Como assim? Como assim, Cherry? Ué, muda a câmera, Pinks. O que eu achei? O que eu achei? Eu tô vendo você fazendo barulhinho, mas eu não tô vendo... Pô, você não viu o que eu peguei aqui, Pinks? O cadeirão? Não. Não. O cadeira na minha mão, Pinks. Ah. E por que que serve essa cadeira? Tá, legal. Você fica sentado aí que nem um cocô, não serve a porra nenhuma. Na boca, pô, então eu tô botando aqui. Dá pra levar esse daí pra mais longe? Dá, mas... Eita. Não. Eu não sei pra que que serve. Tá, o que que eu tenho aqui na minha mochila? Eu tenho lítio, que é raro. Ah, lítio. Era lítio que eu precisava. É titânio, porra. Gente, na moral, eu vou anotar um post-it e vou colocar aqui que eu preciso de titânio. Porque eu tô sendo muito, muito mongolóide e eu não tô lembrando que é titânio. Isso já tá me deixando estressado, ó. Ah, não entendi. Ó, titânio. Eu vou botar aqui em cima no meu monitor. Aqui embaixo, na real. Porque não dá, cara. Não dá, eu sou mongolóide. O quê? Eu não sei. Tá, vou dar uma explorada aí, ver se eu acho alguma coisa. O que que a gente tá precisando? Titânio? É, mas por que que tá com esse negócio aqui? Por que que a gente não consegue pesquisar? Tá, vou dar uma exploradinha. Precisa de alumínio, mongolóide. O que que eu tenho, mongolóide? O que que eu tenho, mongolóide? Cobre, cobre. Hidrazina, né? Tá, vou deixar isso tudo aqui. Mas não tem mais nenhum lugar pra deixar. Pô, só resina aqui. Tô pegando, velho? Que merda é essa? Vou pesquisar aqui, tá? Tá, depois eu preciso da sua ajuda, por favor. E aí? Pô, legal. Plataforma de troca. Apareceu pra você? Pô, otário. Ah, porra. Plataforma de troca? É. Vamos montar essas coisas todas aí? O que que a gente precisa montar essas porra todas? Então, eu não sou sabendo mexer com a máquina. Aqui, tipo... Você tem que sentar na casinha principal. Ah. Não é isso? Não, tô salvando o jogo. Tá, mas eu não consigo trocar. Não, é aqui, ó. Acho que é clicar isso aqui, assim, ó. Né? Tá, e como é que troca? Aí você faz um de resina. Tá, já fiz isso aqui. Eu já tenho isso aqui. E aí? O que que eu faço aqui? Aí, aqui você coloca o que você quer. Mais resina? Então, eu não quero mais resina. Ah, eu não sei, Tior, eu não lembro. Eu lembro que você tem feito. Mas eu não tenho resina. Eu tenho. Eu tenho um, na real. Tem que pegar mais. Resina é fácil. Resina é o chão normal, não é? Não, isso é orgânico. Aquilo é amarelo, é resina, não é? Amarelo é energia. Para de ser porra. Energia? Eita! O que que dá esse? Tum, 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 tum. Ah, agora aqui que a gente escolhe, ó. Impressora. Ah, eu tô dentro do bagulho, gente. É isso aí, aí você vai escolhendo. Tá que me pare. Relaxa, ele sai. Deixa eu ajudar. Eu ganho alfa, galera. É o seguinte, aperta a tab aí. Tá apertando. Pula, shift. Tá, impressora. Ó, condensador de combustível. O que que a gente tem ali? A gente tem uma impressora, né? Pesquisar. Não, a gente tem que pesquisar. Tem fundição. Ah, a gente tem que pesquisar e o hangar de veículo. A gente tem hangar de veículo, cara. Por que a gente nunca fez um... Porque a gente precisa de algum negócio. Tem fundição, hangar de veículo, plataforma de troca... A gente não chegou a construir. Impressora, vou fazer uma impressora. Precisa de cobre, a gente tem cobre. Cara, a gente tinha igualzinho isso daí aqui, Cherry. Não temos, Pins. Temos aqui, ó. Só que faltava fazer as coisas. Tá, vou fazer isso aqui. Por que você não faz no hangar de veículo? Fiz uma impressora já. Porque no hangar de veículo precisa de coisas que eu não tenho. Precisa de energia, eu também tenho energia. Ah, entendi. Fundição, pesquisar. Esse fundição, o que é isso? Eu peguei energia, velho. O que você fez? Peguei energia. Ah, isso aí pesquisar. Não, não sei. Ah, dá pra construir várias coisas aqui, ó. Painel solar, armazenagem, turbina eólica, bateria. Tá, trouxe aqui, trouxe bastante resina pra gente. Deixa eu guardar aqui, então, resina. Ó, resina a gente tem de montão, tá? Tá. Então, se você achar resina, não precisa pegar. Tá bom. Precisa de composto? Turbiné, olha que precisa. Tá, composto. Você tem composto aí? Hein? Composto, não. Tem um pouco? Ó, orgânico, joga no chão, que é inútil, tá? Orgânico tem muito, né? É. Não, eu acabei de falar que resina não precisa, pô. Que precisa de titânio. Eita, moleque! Sério? Sério que me deram isso? Ih, Pinks caiu, gente. Ah, mas a armazenagem tem bastante. Legal. Ah, maneiro. Tá, legal. Vamos botar... Ah, vamos botar aqui, né? Legal. Legal. Maneiro. Ó, tem aqui orgânico. Então, orgânico eu posso colocar aqui também, né? Vai que, né? Nossa, tem orgânico pra porra. Gente, vou ficar editando a casa aqui por enquanto que ele não volta, porque é sacanagem. Fica explorando sem ele, né? Tava falando que é sacanagem jogar sem você. Tipo, ver Netflix, ver série e... E a pessoa, com a pessoa, sem a pessoa. Pô, mas isso é legal. Isso é legal, esse acento aqui faz o quê? Só... Então, esse acento vai usar pra alguma coisa, porque naquela impressora você faz ele. Então, provavelmente no hangar de veículo deve precisar dele. Ah, deve ser um veículo que deve fazer, é. Que bom, então pelo menos a gente não precisa fazê-lo, né? Vou assim... Nossa, é bizarro esse jogo. Ele é meio mal... Titânio, tive que olhar pra baixo pra saber o que eu queria, gente. Eu tenho um da mincinha. Venha, 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 olha o que você joga aqui, vem pra mim. Ih, achei, achei uma coisa legal. O quê? Não sei. Mas eu vou voltar pra casa com ele. Vai, gordinha, vai, gordinha, vai, gordinha, vai, gordinha, vai, gordinha, vai, gordinha, vai, gordinha. Olha o que eu trouxe aqui pra gente pesquisar. Olá. Vou pesquisar. Tudo bem. Pesquisou o quê? Não sei. Pra pesquisar precisa do quê mesmo? Energia. Armazenagem? É, pra mim apareceu a plataforma de troca. Tá de sacanagem? É porque a armazenagem já tem aqui. É, e a plataforma de troca também. Não, já tem tipo aqui mesmo. Eu já fiz, comprei. Ah, não sei, cara. Tá, vamos passear. Tá. Que saco. Eu tô com bastante oxigênio. Achei uma coisa amarela aqui, um bloco amarelo. Deixa eu te dar um oxigênio, então, vem cá. Ah, peraí, achei um coisa de oxigênio. Achou, tá bom, beleza. E eu achei uns bagulhete louco aqui embaixo. Só que eu tô com pouca energia pra pegar. Malakita? Que loucura. Não, não. Peguei aquele oxigênio e tô morrendo. Malakita, caralho. Que que é aquilo lá embaixo? Ah, eu trouxe coisa legal pra deixar aqui. Malakita. E resistência. O que é isso aqui? Você vai de novo pra morrer, Binx. Tem que ir até lá, cara. Tá que pariu. Olha, lá em cima, gente. Tem que ir, olha o que tem lá em cima. Ah, eu tô fudido de novo. Pra ir pra lá é difícil. Eu tô fudido de novo. Você é sensacional. Ah, não dá esse jogo, porra. Ih, eu fudeu. Mano, eu consigo, eu acho que eu consigo guardar a respiração mais rápido do que esse cara gasto oxigênio. Minha, é saco. Eu consigo prender a respiração mais tempo do que esse cara gasto oxigênio, porra. É, o problema é de morrer porque eu não consigo chegar até onde eu tenho que chegar. Ih, olha a tempestagem ainda. É, eu tô dentro da tempestagem. O que acontece? Ah, fica um monte de bloco caindo em cima de mim. Eu posso cair, posso correr. Minha delícia. Não, sem energia. Sério, eu tô indo pra cá. Sem energia. Não, você pode chegar até o resto do tempo. Ih, caralho. Um monte de bloco em cima de mim. Calma, calma, calma. Eu morreu. Opa, caralho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Composto igual a cordões, na minha mochila fala. É isso que a gente precisa. Composto igual a? Cordões. E o que é cordões? Composto, seta, cordões. Cordões, deve ser pra os cordões de oxigênio, né? Tá, eu tô indo pra aí, tô levando bagulho pra gente pesquisar. Eu preciso de energia pra gente pesquisar isso daqui. Ah, peraí. Ó, tá, beleza. Cobre. O que que é isso aqui? O que que você tá fazendo aqui? Falta energia pra colocar aqui. Sinal, catavento, dinamite, solar. Eu vou pegar um pouco de energia pra gente, que falta energia ali. Cordões. Ué, mas é mó curtinho o cordão, cara. Claro que é, Prince. Nossa, vai demorar anos pra fazer. Você tá até aí com o cordão? Pô, tá quase na montanha. Descendo. Ai, caralho, eu morri de... Nossa! Morri, cara. Ai, o saco de bosta caiu. Cherry, o pior é que eu tô flutuando aqui agora, embaixo da base. E, cara, tem muita coisa aqui no chão, Cherry. Por que a gente não faz um buracão? Embaixo da nossa base aqui tem umas cavernas cheio de coisa. Eita, esse bagulho abriu? Ai, caralho, ai, caralho. Pinks, 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 eu vou morrer. Como é que eu vou descer nessa porra dessa montanha? Ah, eu tô bugado aqui, cara. Eu tô flutuando aqui. Calma, pronto. Cheguei no final. Tô sofocando. Mas eu cheguei. Eu cheguei perto já. Vai, vai. Sofoca aí perto. Ai, meu Deus. Sai daqui. Explorar uma caverna ou você vai estourar o chão? Não, eu vou fazer uma caverna. Construir uma caverna pra gente aqui. Caverna artificial. Mas precisa de energia pra isso. Duvido muito, você consegue muita coisa. Não é só. Ainda pode subir depois. Isso vai ser foda fazer isso. Ai, Jesus, eu vou morrer aqui. Eu vou morrer. Calma, 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 calma. Pra descer, tem que ter calma. Eita, caralho. Eu acho que ia. Miau. Oxigênio 25. Caracolho, ele tá pra cá, né? Ai, caralho. Pronto. Qual buraco você fez? Eita, pique. Tô fazendo um buraco aqui. Pra que você tá fazendo um buraco, cara? Tô fazendo um buraco. Tô cavando, sou bom. Pra baixo, você tá na volta? É, pra baixo, mas sem fazer um buracão. Senão a gente tá fudido. Ai, caralho! É uma caverna ali, ó. Dá pra descer aqui, Cher. Ah, não, Cher! Ah, você me derrubou, cara. Ah, cara. Vou morrer aqui. Como que eu vou subir? Cara, é muito alto. Como que eu vou subir agora? Eu não morri. Control e cria um chão pra você. Ai, meu Deus, pera. Gente, worth it. Worth it total. Ah, não vou ter suficiente, Cher. Parece que eu tô te ouvindo lá embaixo. Acho que eu morri. Morri. Morri com o gás que tinha ali embaixo, eu acho. Sabia? É? É. Ou seja, não é pra explorar a caverna agora, né, Pinks? Ai, tava tão bom. Pinks, eu acho que eu tô numa situação meio complicada aqui, hein? Hidrazina, composto, oxigênio, ó. Aluminium, acompanhamento. Tá, onde é que eu tô? Que que merda é essa aqui? Que é planta, né? Composto. Hum... Composto a gente tem? Onde tem composto mesmo? Tem composto, Pinks. Onde tem composto? Que que é isso aqui? Laterita, legal. Deve ser de oxigênio. Vem, é. Não sei, Pinks, eu tô explorando aqui uma área loucaça. Maneiro. Já surfou na montanha? Não, achei a casa, legal. Tá, maneiro. Dei uma exploradinha aqui, showzona. Ah, cara, vai se f***er. Eu subo a porra da montanha, já tô... Quando eu chego aqui em cima, acabou o combustível, a... O oxigênio, vai tomar no c***. Cheguei aqui, então, gente, é isso. Cheguei, a gente conseguiu examinar ali uma caverninha meia loucona. Não com Pinks, né? Se matando lá embaixo, que nem um mongolódeo. Ah, de novo, eu tô surfando aqui. E no próximo episódio, que eu vou gravar agora, eu só tive que cortar, porque assim, deu no tempo. A gente pode ver um pouquinho, procurar mais uma vestidão, o que a gente precisa. E eu até anotei. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, curtam o vídeo. Um beijo, tchau. 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 Tchau.